Música Eu sinto muito tesão com Música Eita porra! Vai, tira roupa Tira roupa sua louca Fica pelada e vem beijar na minha boca Tira roupa Tira roupa sua louca Vem pelada, beijar na minha boca Pega a roupa, pega a roupa Eu tô na onda do escanqueado Eu tô na onda do escanqueado Vamos lá pra barra Pega a bola, pega a bola, pega a bola Eu tô na onda do escanqueado Eu tô na onda do escanqueado Esse é o bagulho flow normal, pô, não para não, pô Quando ela toma balinha, ela fica danadinha Vem pra igrejinha, pra sentar com a jarequinha Tu vai xerequinha, tu vai xerequinha Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha Tá com história de brutalidade Tá com história de brutalidade Eu sinto muito tesão Quando eu tô em cima de Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto muito tesão Eu sinto muito tesão Eu sinto muito tesão Tchau, tchau. 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 Tchau.